Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com a mesma roupinha, né? A mesma falta de maquiagem do vídeo anterior, porque eu já tô perto da hora de dormir, né? Então, tomei aquele banho refrescante pra mimir e já estou aqui gravando pra vocês, que foi a hora que eu tive, né? Um tempo de gravar. E eu tô aqui pra gravar um videozinho de umas coisinhas que eu comprei no Brechó, tá, gente? Pecinhas de R$2, coisa bem simples, mas já tava assim guardada há alguns dias aqui. E eu sem tempo pra gravar. E agora, perto da hora de dormir, foi o horário que eu consegui, né? Gente, paz, aquele silêncio, aquela tranquilidade. Tomei um banho bem relaxante e vim aqui gravar pra vocês, né? É assim que eu gosto de trazer os vídeos pra vocês, com carinho e dedicação, né, gente? Sem pressa, né? Sem estar indisposta, sem estar cansada, hein? Então, meus amores, sem estar correndo, né? Aqui tem umas pecinhas, tá? Que eu comprei. Todas elas custaram R$2, exceto o enfeite de cabelo que eu comprei pra minha filha, tá? Que era novo e foi R$5. Dentro do Brechó tem algumas coisas novas também, que a dona vende, tá? Então, eu vou aqui falar pra vocês. Peça de criança, gente, quase não tem. É raro nesse Brechó. Mas eu encontrei duas peças pra minha filha que eu amei, além do enfeite de cabelo, claro, né? Vamos lá que eu vou começar pelas coisinhas dela. Eu comprei esse shortinho aqui pra ela. As peças de roupa, gente, foi R$2, tá? Muito novo, muito bonzinho, muito lindinho. Eu achei lindo esse shortinho, a coisa mais linda. Ela já experimentou, ficou lindo nela. Tem o bolsinho, ó, com o enfeitezinho. Ele é de elástico e dá até pra usar com o cintinho, se quiser. Ele é muito lindo esse shortinho, eu amei. Comprei também esse topzinho pra ela aqui de crochê. De crochê de jeans, né, gente? Com o enfeitezinho de crochê. Tá? Ele é muito bonito. Olha, tem uns ilhoses aqui, ó, de enfeite. Acho que é ilhoses que chama, é. Tem uma parte aqui mais clara, né? Do jeans mais claro. Tipo detonadozinho, né? E tem uma barra feita de crochê. Achei muito lindinho esse top. E atrás, ele é de botãozinho. Muito lindinho, muito delicadinho esse topzinho, tá? Comprei pra ela também, como eu disse, enfeitezinho de cabelo. Ela já até usou num evento, tá? Ficou lindo no cabelo dela. Esse veio no plástico, tá novinho. Tá zero, nunca foi usado, tá? E foi cinco reais esses dois prendedorezinhos de cabelo. Eles vêm até com mini trancinhas aqui, ó. Aí a pessoa pensa até que é o cabelo, porque o cabelo é dessa cor aqui praticamente. Então, fica bem bonito. São dois prendedorezinhos assim, ó. Dá pra prender bem no cabelo, esconde a parte que prende. Fica só a florzinha amostra com as trancinhas, com essas borboletinhas. É muito lindo, muito delicado. E eu gostei muito desse enfeitezinho de cabelo. Eu achei muito, muito fofo. Uma fofura. Bem a carinha dela mesmo. Bem delicadinha. Continuando, meus amores. Eu achei essa blusinha aqui, ó. Blusinha assim, abertinha do lado. É uma blusinha de malhar, né, gente? De correr, essas coisas, né? É uma blusinha bem esportiva, né? Pra você usar com top por baixo, porque ela é aberta aqui, ó. Ela tem um laço aqui, um nó aqui do lado. Esse detalhezinho aqui na frente, ó. Um brilho. Viu? Eu gostei bastante. Tá em ótimo estado essas peças, né, gente? Por dois reais, eu não podia deixar lá. Peguei também esse macacão aqui, que embora tenha que passar, né, gente? Que eu não gosto muito de estar passando roupa. Mas eu gostei muito dele. Então, eu não poderia deixar lá. Ele tem guipur aqui. É guipir, né? Que fala, né, gente? E uns botõezinhos. Ele é bem bonito, tá? E ele tem, tipo, um cinto aqui, ó. Um enfeite. Não é um cinto, mas ele tem um enfeite aqui. Bem bonito, ó. Tem bolsinho. E ele é muito bonito. Tem que passar, né, moçanete? Mas, tudo bem. Atrás ele tem uns botõezinhos e um decote aqui, ó. Nas costas, tá? Eu achei a peça muito bonita. E também não ia deixar lá, né, gente? Já que tava tão baratinha. Não poderia deixar porra. Nunca pra chegar uns dias mais quentezinhos aí pra usar, né? Porque tá bem frio. Peguei também esse vestidinho aqui, ó. Que ele parece ser bem fresquinho. Um pano bem bom, tá, gente? Todas essas peças que eu tô mostrando foi dois reais, tá? Ele é, assim, um lilaizinho. Com umas flodezinhas, várias cores, ó. E a alça dele é bem bonita, tá, gente? Eu não vou experimentar pra ver se eu não tenho que fazer algum ajuste na alça. Porque, geralmente, eles fazem as coisas pra mulheres altas demais, né? Eu achei ele bem delicadinho, bem romântico, ó. E ele tem zíper atrás. Gente, ele tá novíssimo, novíssimo. Se vocês pudessem sentir esse tecido aqui. É um tecido que parece um crepe. É muito bom esse tecido aqui. Bem fresquinho, né, gente? Bem verão. Amei. Continuando, meus amores. Peguei essa blusa aqui que parece que tá acesa. Pra usar com short ou com calça. Achei ela linda, gente. Linda, linda, linda. Parece que tá acesa mesmo. Atrás ela é um pouquinho maior, né? Eu adoro esse tipo de roupa. Tá? Eu gostei muito dessa blusa aqui. É um pano, assim, que parece até plásticozinho. Não sei explicar pra vocês. É um pano meio sintético. Mas eu gostei muito dessa blusa, gente. Eu cheirando aqui. As peças estão super, hiper lavadas e cheiradas, tá? Olha só que linda essa blusinha. Ela parece... Ela é, parece não. Ela é um fluorescente, né, gente? É um amarelo fluorescente. E o estado dela tá muito bom. O botão é bonito, tá, gente? Eu sou muito atenta a esses detalhes, né? Quando eu vou no brechó. Olha que botão bonito, né? E eu super gostei da peça. Continuando, meus amores. Eu achei lá também esse shortinho aqui, ó. É um shortinho jeans preto, né, gente? Só esse shortinho de sarja, né? De jeans preto. Ó. Tá super novo. E eu amei. Com certeza. Vai ser muito usado. Já dá até na minha cabeça vários looks, né? Inclusive com essa blusinha aqui, ó. Ou com essa daqui. Enfim, dá pra fazer vários looks. Encontrei essa blusinha aqui, gente. Que eu amei, ó. Uma blusinha transpassada, ó. De mangas compridas. Essa aqui já dá pra usar esse tempo assim mais fresquinho, né? Hoje tá muito frio, mas... Se tiver o tempo mais fresquinho aqui, dá pra dar um lacinho, tá? Ela veste muito bem. É muito bonita. E tá novinha também essa blusinha aqui. Eu super amei ela. Mais um bole pra coleção, gente. Eu esqueci de fazer também o vídeo, gente. Me cobrem aí os vídeos, tá? Porque aí eu vendo os comentários de vocês que eu também estou devendo resposta. Eu consigo me organizar pra fazer os vídeos melhor, tá? Me cobrem. Fala assim, gente. Ô, eu quero vídeo tal. Eu quero vídeo tal. Eu quero vídeo tal. Que aí eu vou pegando e vou anotando e à medida do possível eu vou fazendo, tá bom? Mais um bolezinho pra minha coleção de bolez, né? Que eu vou mostrar pra vocês, se Deus quiser. Olha, esse aqui vem escrito Chanel, ó. Muito bonitinho, ó. Super novo, né, gente? Com enchimento aqui no teito, né? Detalhezinho de frente única. Muito lindo esse bolezinho. Gente, muito novo. As peças muito boas, tá? Olha, eu amo o bolezinho. E por último, não menos importante, eu achei essa blusinha aqui que eu achei a coisa mais linda também. Dá com aquele shortinho preto ali que eu mostrei pra vocês. Olha só que blusinha muito fofa. Olha só, gente, que coisa mais fofinha. Deixa eu pegar aqui a alça que está caindo aqui da minha mão, que eu não sei pra onde que fez. Que ela é meio trançada e tal. Ó, é uma blusinha assim, ó. Atrás ela é meio trançada. Eu até tenho que vestir ela pra entender como é que faz direitinho. Mas é assim, tá? Essa estampa aqui, ó, muito bonitinha. O pano é bem fininho, bem fresquinho. Olha, ela é linda essa blusa. E ela atrás... Ela tem um trançado. E depois eu vou entender melhor como é que funciona, tá, meus amores? Porque agora eu não estou entendendo muito bem. Mas tudo bem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Foram essas pecinhas, tá? Tudo coisa muito simples. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.